Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma semana do meu cabelo cacheado na real. Tinha muito tempo que eu não fazia esse tipo de vídeo. Eu lembro que uns anos atrás eu fazia bastante esse tipo de conteúdo. Tipo um vlog da semana, né? Mas um vlog capilar. Mostrando aí tudo que eu fazia no meu cabelo. Várias cacheadas faziam também, né? É um tipo de formato que eu acho bem legal. Porque vocês aí que nos acompanham veem tudo que a gente faz ali no cabelo. Quais produtos que a gente usa, o dia que lava, o dia que finaliza, quais penteados faz, como lidar com o cabelo na correria do dia a dia. Enfim, aí eu decidi trazer esse vídeo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz. Inclusive foi sugestão de vocês. Eu vi algumas de vocês pedindo pra eu trazer esse tipo de vídeo. E eu achei que seria interessante pra mostrar, né? Como que eu tenho conciliado aí a minha rotina de mãe. Fazendo muitos exercícios físicos também. Eu tenho treinado todos os dias. Então como lidar com tudo isso, né? Como eu tenho cuidado do meu cabelo em meio a essa rotina. Eu já comentei com vocês várias vezes que de uns tempos pra cá a minha rotina capilar simplificou muito, muito mesmo. Acho que nesse vídeo vocês vão conseguir entender melhor, ver na prática. E já tem uns dias aí, umas semanas, que eu tô tentando usar o cabelo mais solto também. Porque de uns tempos pra cá eu tava assim, praticamente vivendo de coque, penteado. E eu tenho me desafiado pra usar o cabelo mais solto. Eu sei que às vezes, no dia a dia com as crianças, ou até mesmo quando tá calor, é mais difícil. Mas enfim, estou tentando e vamos ver se eu consigo fazer isso essa semana também. Se vocês gostam de vídeos assim, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais vezes. Bom, então vamos lá. Hoje é quinta-feira, agora são três horas da tarde, eu lavei o meu cabelo ontem. Eu lavei o cabelo ontem já pensando que hoje eu iria fazer uma maratona de gravações, iria gravar vários vídeos. Então eu queria tá com o cabelo solto, né? Finalizadinho, bonitinho. Então, o que que eu fiz ontem? Assim que eu cheguei do treino, eram umas quase seis horas, eu lavei e finalizei o cabelo. Eu terminei de finalizar, eram umas seis e quarenta já. Uns anos atrás, eu jamais iria lavar o cabelo nesse horário, porque eu sempre gostava de lavar o cabelo bem cedinho, de manhã, pra ele ir secando ao longo do dia e tudo mais. Mas hoje em dia, não dá muito certo na minha realidade, porque eu só consigo ir treinar às cinco. Enfim, aí eu prefiro lavar o cabelo depois de treinar, né? Porque se eu lavo antes, depois eu vou suar tudo, vai prender o cabelo e não dá muito certo. Então, na maioria das vezes eu lavo o cabelo nesse horário, daí ontem eu lavei. E o meu day after ficou assim. Gente, eu não fiz praticamente nada pra revitalizar, nada mesmo. Eu só passei um pouquinho de água aqui, mais nessas mechas da frente, que inclusive já tá precisando um pouco. Vai bagunçando um pouco aqui assim, tá vendo? Mas no geral, eu não fiz mais nada, eu não apliquei mais nenhum produto. E atrás tá assim. Gente, eu tô achando que a maquiagem deu uma estourada. Na verdade, eu acho que a iluminação que eu coloquei aqui acabou dando uma estourada. Então, corrigi aqui com a maquiagem. Mas pessoalmente, a maquiagem tá ok. Enfim, só uma coisa aleatória aqui no meio do vídeo de cabelo. Eu achei que essa finalização não ia dar certo. Por quê? Fiz uma coisa ontem que não é certa. Vocês sabem que não pode dormir com o cabelo molhado. E ontem eu dormi com o cabelo molhado. Por quê? Porque na hora que eu fui dormir, ainda não tinha secado. Eram nove e meia da noite, eu sei. Eu podia ter secado com o secador, mas a gente já tava tão cansada. Mas tão cansada, eu tava com tanto sono. Que assim, eu não tive forças. Então, quando eu vi, era nove e meia. Eu já tava ali deitada na cama e dormi com o cabelo molhado. Daí hoje, quando eu acordei, tava meio bagunçado. Eu fiquei uma boa parte da manhã com o cabelo preso. Assim, ó. Piranha. Por isso que o cabelo aqui tá um pouco mais esticadinho. Tá vendo? Não sei se o vídeo vai dar pra ver bem. Mas aqui, assim, ficou um pouco esticado. Aí depois eu só soltei. Fiz assim. Borrifei um pouco de água. E é isso. Ah, talvez vocês possam querer saber, né? O creme que eu usei ontem, que me deu este day after, foi este aqui. O Seda Boom, apaixonada por cachos, mara, definição e hidratação. Esse aqui. Eu vou sempre estar mostrando os produtos pra vocês, tá? E aí eu usei essa escova aqui, da Blow. Eu amo essa escova. E usei muita água. Eu tenho finalizado meu cabelo com bastante água, bem encharcado. Depois eu posso trazer um vídeo atualizado aqui pra vocês, se vocês quiserem. E foi isso. Daí deixei o cabelo, né? Eu ia falar que eu deixei secado, mas não secou, né? Fui dormir com ele meio molhado ainda. Acordei, dei essa chacoalhada, borrifei um pouco mais de água. E é isso. Estamos seguindo a vida. Eu acho que esse creme me dá um bom day after. Eu gosto. Ó, tem uns cachos que estão muito definidinhos. Ó, deixa eu mostrar o cabelo por outros ângulos. Gente, iluminação é tudo, né? Olha só. Com essa iluminação de cá, parece que o cabelo tá até mais brilhoso. Mais definido, não sei. Mas aí, dependendo do ângulo, ó. Olha o frizz. Contra a luz, assim, ó. Dá-lhe frizz. Aqui também, ó. Tô mostrando isso pra vocês também não acharem que o cabelo não tem nenhum frizz, assim. Porque realmente, câmera, principalmente eu que tô gravando do celular, acaba que esconde bastante. Aqui com essa câmera traseira, assim, que é a câmera frontal, dá pra ver mais. Tá vendo? Mas, assim, normal. Não me incomodo com esse frizz. Eu acho que, pra mim, tá até pouco frizz. Comparado com o que fica, assim. Ó, tão vendo? Tem frizz. E é isso. Voltei, gente. Eu tive que fazer uma pausa na quinta-feira e voltar a gravar o diário do meu cabelo agora, na segunda-feira. Por quê? Porque na sexta, eu comecei a gravar um vlog e eu pensei, ficar gravando o vlog e gravar o vlog do meu cabelo, né? O meu diário capilar. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou me confundir e não vou saber em qual momento que eu tenho que gravar o quê. Então, eu falei, vou pausar e retomo o diário do meu cabelo na segunda-feira. Mas só pra contextualizar vocês do que aconteceu depois daquele dia ali que eu gravei mostrando o meu cabelo solto. Naquele dia, depois de mostrar pra vocês o meu cabelo solto, eu segui gravando outros vídeos. Inclusive, um vídeo de penteado, que foi um coque alto, assim, pra cima. Então, eu já desfiz toda a finalização. E aí, na sexta-feira, eu fiquei de coque. No sábado, também. E no domingo, que foi ontem, dia das mães, eu lavei os meus cabelos e usei o cabelo solto. E aí, hoje, quando eu acordei, o que que eu fiz? Eu fiz esse penteadinho aqui, ó. Que é de prender, assim, né? Só prendi aqui toda essa parte da frente. Usei uma mechinha pra esconder o rabicó. Passei bastante água pra revitalizar aqui os cachos. Usei também um produto da Lola, daquela linha... É tipo uma... um mousse, sabe? Uma linha que tem embalagem verde com rosa. Eu até mostrei nos outros conteúdos. Eu ainda não tinha testado o mousse. Mas eu testei e gostei. Achei que dá bastante definição. E vou virar aqui pra vocês verem como é que tá o cabelo. Ah, eu não finalizei o cabelo só com mousse, tá? Eu finalizei com o mesmo creme que eu mostrei pra vocês. Aquele seda... É... Cachos definidos. Definição intensa. O que é o nome? Finalizei ontem com esse mesmo produto. Daí, a revitalização que foi com este... Este mousse e essa mousse, tá? E ficou assim. Gente, eu curti, viu? Gostei. Ao longo do dia, eu vou mostrando mais pra vocês. E ao longo da semana, eu vou tentar compartilhar mais fazendo as coisas. Por exemplo, enquanto eu estiver revitalizando, eu mostro pra vocês também a revitalização, enfim. Então é isso. Vamos seguindo com o meu diário capilar. Aqui, gente, o mousse que eu tinha comentado com vocês é esse. Que agora... Já tô pronto pra entrenar mais tarde. Bom dia. E aí E aí Biste, passe, 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 passe. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sextou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou ter que dar várias voltas Porque esse rabicó tá bem frouxo E porque aqui é pouco cabelo, né? Acaba que tem que dar mais voltas mesmo Dou uma apertadinha assim Pronto, daqui a pouco eu vou esconder esse rabicó Mas antes eu vou umedecer todo o cabelo Com água pra revitalizar Preciso comprar urgente Aquele spray de jato contínuo, sabe? Você aperta e ele fica Sem você precisar ficar Sabe? Pego uma mexinha aqui E vou passar ela aqui pra cobrir o rabicó Vou usar essa geleia Ativadora de cachos Da Arvensis Baby hair E é isso Mais tarde quando o cabelo secar Eu volto pra mostrar pra vocês Algumas horas se passaram O cabelo secou E gente, eu não curti o efeito Que esse gel, que essa gelatina deu Eu não sei se é por causa do produto que eu usei ontem Ontem eu usei um leave-in da Brae Que é super leve E aí eu não sei se Se a finalização já não tava tão legal E aí a revitalização hoje com essa gelatina Acabou não dando muito certo também Olhando assim o vídeo Tá bem ok O cabelo assim fica até bonito Só que pessoalmente Ele tá com um toque assim Sabe? Não achei tão legal Algumas partes estão bem indefinidas Aqui ó, tá vendo? E na segunda-feira Foi segunda mesmo gente Eu acho que eu fiz esse penteado Tinha ficado super definido e tal Eu tinha usado outro produto né Pra revitalizar Então não sei Não sei se foi o produto Não sei se foi alguma coisa na finalização Não sei se foi o leave-in né Ontem Ou se foi essa gelatina Esse gel que eu não curti tanto Mas quero testar Quero dar mais chance pra ele Quero usar na finalização Quero usar de modos diferentes né Na revitalização também Enfim Mas é isso Só mostrando aqui pra vocês Domingou São 10 horas da noite Mas só agora que eu consegui parar aqui Pra gravar pra vocês Hoje então Como foi o dia do meu cabelo Eu acordei Ele tava assim Caótico Pensem no pior bad hair day Era o jeito que tava o meu cabelo hoje E eu já queria lavar Então fui Lavei o cabelo Finalizei Pra finalizar Eu usei três produtos Não necessariamente Tudo ali na hora mesmo Da finalização Mas foi assim Eu finalizei com Aquele seda boom definição E aí depois de um tempo Que o cabelo tava quase seco Eu usei um pouco Do mousse Da Lula Aquele guava Não sei o que lá Que eu já comentei aqui com vocês E também Antes do mousse Na verdade Eu usei um olhinho Esse olho aqui ó Da Kerastase Curls Curl manifesto Foi isso O cabelo secou e tal Só que tem um porém Ele tá um pouco esticado Porque eu tava com ele preso Assim ó Com uma piranha Que a gente saiu pra jantar Agora à noite E aí eu Eu deixei ele preso e tal Que os meninos foram Aí tinha um Um parquinho lá no restaurante Eu brincando A cor de menina Eu prendi o cabelo Por isso que Não deu pra Mostrar pra vocês Assim a finalização 100% Sabe Que o cabelo aqui já deu uma Indefinida Mas no geral Gostei Tá bem macio Essas mechas aqui da frente Estão mais esticadinhas Mas é Pelo que eu falei mesmo Se precisar Amanhã de manhã Quando eu acordar Eu dou uma Revitalizada Gente Estamos chegando ao fim Eu amei compartilhar com vocês Essa semana do meu cabelo Foi um pouquinho mais De uma semana né Porque no outro final de semana Eu fiz aquela pausa E aí Continuei né Então estamos gravando De quinta-feira passada Até hoje Domingo E eu amei fazer Esse diário capilar Gente olha Um cabelo branco É Eu acho que é É um cabelo branco Gente eu estou ficando velha Ai esse vídeo foi Demais né Foram tantos dias gravando Que no final até Cabelo branco tem Ó É um cabelo branco mesmo Assim Algumas partes ele não tá 100% branco Tipo aqui na ponta Mas Tá quase todo Vocês já tem cabelos brancos? Me contem Eu não tenho ainda De vez em quando Aparece um ou outro Assim aleatório Igual esse aqui Mas será que agora Eu vou começar a ter Pra valer hein Cabelo branco? Será? Não sei Mas enfim Que eu ia dizer Mas que eu ia dizendo É Confesso que eu não consegui Gravar assim Sabe Perfeitamente Tipo mostrando Tudo né A rotina Certinho Eu queria ter mostrado Mais pra vocês De verdade Mas eu fiz O que eu pude Eu dei o meu melhor Assim Tentei compartilhar Ao máximo que eu conseguia E foi isso Espero aí Que vocês tenham gostado Desse compilado De vídeos Do meu diário Do meu cabelo Durante esses dias E me contem aqui Nos comentários O que vocês acham Se vocês querem Que eu faça mais Depois Enfim É isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau